Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu estou Pra trazer um unboxing de produtos Da marca Dio Studios Comprados na loja Mais Modelismo No site da Mais Modelismo Recomendo muito essa loja pessoal Ela fica em São Paulo Eu compro online Os produtos dela Já comprei vários produtos na Mais Modelismo Entre eles Locomotivas Árvores E desta vez Casas Então vamos abrir aqui Eu comprei Várias casas pra maquete Desta vez Foi bem carinho Deixa eu ver a nota aqui Bem carinho Mas vale a pena Porque eu proponho elas Finalizar essa maquete Nesse ano pessoal Cartão da Mais Modelismo E a notinha Deixa eu ver se está certinho Mais Modelismo Certinho pessoal Comprei também alguns produtos da Holtz Mais Modelismo Então vamos abrir aqui Este pacote Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E se abrir aqui? Aqui a princípio já Dá pra ver o que eu comprei né pessoal Comprei mais um sobrado Que quero ter dois Excelente, da mesma cor do outro Excelente Cor que eu queria Casa popular Veio uma cor Bem bonita também Ótima cor Queria que viesse branca né Mas Bejinha assim, tá de bom tamanho também Comprei mais uma casa Uma casa popular, essa aqui não tinha Pensei em comprar duas, mas Acabei não comprando Comprei um Estação de pátio 2 Da Holtzman Modelismo Uma estação de pátio 2 Da Holtzman Eu achei muito legal Eu já sei até onde eu vou colocar E aqui as casas da Dio Olha só pessoal As casinhas da Dio Comprei tudo diferente Tem vários modelos de casa geminada Modelo 1, modelo 2, modelo 5 Já vou abrir aqui pra vocês verem Aqui vem o modelo 6 A casa geminada grande, modelo 1 Casa da Companhia Paulista Bar de esquina Modelo 1 E Caixa d'água marrom da Companhia Paulista Então vamos abrir aqui Essas caixas pra ver como que elas são Eu nunca tinha comprado um produto da Dio Studios E a princípio No site que eu vi Eu fiquei Abismado com a qualidade do produto Ele já vem pintado Vale ressaltar pessoal Que conta que ele já vem pintado Então aqui é a caixa d'água Companhia Paulista Escala HO 1.87 Olha só pessoal Caixa d'água da CP Coisinha bonitinha pessoal Olha só Bonitinha essa caixa d'água Gostei Já até sei onde eu vou colocar ela Já vem pintado e pronto Já pra ser colocado Muito bom Agora eu vou abrir o resto Essa casa geminada modelo 6 Da Dio Dio Studios Olha só que coisinha linda pessoal Olha só que coisinha bonitinha pessoal Essa casa geminada modelo 6 Coisinha mais linda pessoal E aqui já veio o buraco Pra você colocar a iluminação Não precisa tirar o telhado Tirar as coisas Já vem montado Olha só Maravilha Maravilha Vou abrir tudo sem cortes pessoal Bar de esquina Modelo 1 Eu vou abrir com vocês Aqui também Olha só pessoal Como que os produtos deles São muito bem feitos Olha só Barzinho de esquina Faço um review deles Em breve pessoal Tá bom Casa Companhia Paulista A princípio eu achei que fosse bem maiores pessoal Mas rapaz Me impressionei com esses produtos pessoal Casa da Companhia Paulista Essa aqui já vem embrulhada num papel Num plástico bolho Até uma fitinha Olha só pessoal Casa da Companhia Paulista Perfeita E esses prédios aqui Não vão ter não pessoal Vai ser um bairro Ruralmente rural Aqui nem precisa cortar com estelete Aqui é a casa geminada modelo 2 Olha só pessoal As cores são diferentes E aqui já vem pronto Para você colocar a iluminação Você coloca o LED aqui Aqui dentro no meio Perfeito pessoal Perfeito Olha só Casa grande Modelo 1 Tudo da Dio Studios Pessoal Dio Studios E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, pessoal Essa aqui é a casa grande Perfeitinha, pessoal 1968 Está escrito aqui em cima 1968 Só que está apagadinho E agora as duas últimas, pessoal Modelo 1 e modelo 5 Materiais lindos, pessoal Lindos Olha só, pessoal Modelo Esse aqui é o modelo 1 Que é Azul, as portas e janelas E branca A casa em si Tem uma espécie de envelhecimento, parece Não sei se dá para ver na câmera Mas vem com o amarelinho Muito legal, pessoal E agora a modelo 5 A última Está aqui, pessoal A última Modelo 5 Muito bonita, pessoal Muito bonita, pessoal Muito bonita, mesmo Então é isso aí, pessoal Olha só, esses produtos que a gente comprou A estação de pátio As casas da Dio O Sobrado E a casa popular da Fratesc Beleza, pessoal? Muito obrigado que assistiu até aqui Fique com Deus E até a próxima atualização da maquete aí Em breve Em breve também postarei o review dessas casas Que eu achei impressionante O detalhamento e o nível De como que é feito, pessoal Muito obrigado Até mais, pessoal